99% das pessoas não sabem disso. E acreditem, essa afirmação não é um exagero. Existem inúmeras formas de limpar os vasos sanguíneos e artérias de maneira rápida, prática e natural. No entanto, você nunca verá essas informações na televisão, em rádios, e são poucos os médicos que têm coragem de falar sobre isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu digo que a indústria farmacêutica lucra as custas da população doente, não é querendo soar sensacionalista ou negacionista, não. É porque isso é uma verdade. E quanto antes você entender, mais fácil será para você guiar sua própria vida em rumo a uma velhice saudável, com vitalidade, energia e livre das doenças. As grandes farmacêuticas são empresas cheias de sócios milionários, e esses sócios investem grandes quantias de dinheiro nessas empresas. E sabe o que eles esperam em troca? Adivinhe só. Lucro. Agora, eu te faço uma pergunta e quero que você mesmo reflita. Para uma empresa, é mais interessante oferecer uma solução definitiva de um problema uma única vez e dar adeus ao seu cliente. Ou preferir que ele, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e isso durante anos, continue comprando seus produtos até o último dia de vida? Pois é, para bom entendedor, meia palavra basta. No vídeo de hoje, eu vou te entregar um mapa completo de como você pode, a partir de hoje, independente da situação que você se encontra, fortalecer o seu coração, levar nutrientes ricos para ele, e com isso prolongar seu tempo de vida em pelo menos 10 anos. Essas dicas que serão passadas, combinadas com a receita que será revelada no final deste vídeo, têm o poder de limpar seus vasos e artérias, cuidar do seu coração, e ainda fortalecer todo o seu sistema imunológico. Então, a única coisa que eu te peço é que compartilhe este vídeo agora, com o maior número de pessoas possível, agora mesmo, enquanto eu estou falando, é só clicar no botão de compartilhar e mandar para todo mundo no WhatsApp. E se você está comprometido a melhorar sua saúde a partir de agora, deixe a palavra coração, aqui abaixo nos comentários. Então, vamos começar. O primeiro vilão a exterminar, óleos vegetais. Não adianta começar este vídeo compartilhando dicas sobre como melhorar sua saúde cardiovascular, sem antes enfrentar um dos maiores vilões que afetam nosso coração. Os óleos vegetais. A realidade é que, antes do surgimento desses óleos, praticamente não havia muitos casos de infarto no mundo. Uma evidência clara de que o estilo de vida e a alimentação da época eram muito mais saudáveis. No entanto, com a introdução em massa dos óleos vegetais na alimentação, essa taxa disparou. Apenas uma década depois, em 1980, as taxas de infarto aumentaram para cerca de 60%. Os óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de milho e óleo canola, têm se mostrado prejudiciais à saúde cardiovascular. A composição desses óleos é rica em ácidos graxos poliinsaturados, que, embora sejam frequentemente promovidos como saudáveis, podem causar inflamação e estresse oxidativo no organismo. Estudos indicam que o consumo excessivo desses óleos está associado a um aumento significativo nos níveis de lipoproteínas de baixa densidade, LDL, o chamado colesterol ruim, que se acumula nas artérias e eleva o risco de doenças cardíacas. O óleo canola, em particular, é um dos piores vilões que você pode incluir na sua dieta. Muitos acreditam que canola se refere a uma planta natural, mas isso não é verdade. O termo canola é uma combinação das palavras canadian e ola, que significa óleo baixo em ácido erússico. Na prática, isso implica que o óleo canola é um produto altamente processado, geralmente derivado de variedades de causa que têm sido geneticamente modificadas para reduzir os níveis de ácido erússico, que é tóxico em grandes quantidades. Estudos mostram que o óleo canola pode estar ligado a distúrbios cardiovasculares e ao aumento da inflamação no organismo. Mas nem tudo está perdido. É crucial saber que existem alternativas saudáveis que podem substituir os óleos vegetais em sua dieta e, ao mesmo tempo, promover a saúde do seu coração. O óleo de coco, por exemplo, é uma excelente opção, rico em ácidos graxos de cadeia média que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A banha de porco, frequentemente demonizada, é uma fonte de gordura saudável que pode ser utilizada para cozinhar sem o risco de formação de compostos tóxicos. A manteiga, especialmente a manteiga guê, é outra alternativa que oferece benefícios nutricionais e é rica em vitaminas essenciais. O azeite de oliva extra virgem é amplamente reconhecido como um dos melhores óleos para a saúde cardiovascular. Rico em antioxidantes e ácidos graxos monoinsaturados, o azeite tem demonstrado reduzir a inflamação e proteger o coração. Ao substituir os óleos vegetais por essas opções saudáveis, você estará dando um passo importante na direção da saúde cardiovascular. Portanto, antes de mergulhar nas dicas que realmente podem transformar sua vida, é fundamental exterminar os óleos vegetais de sua dieta. Essa mudança pode ser o primeiro passo para garantir que seu coração funcione como um relógio, livre de doenças e repleto de vitalidade. Piores erros que estão matando o seu coração. Mais uma vez, é de suma importância fazer um alerta sobre os piores erros que podem estar matando o seu coração. Antes de mergulharmos nas dicas e receitas que realmente podem transformar sua saúde, é fundamental que você esteja ciente de que, se continuar cultivando hábitos prejudiciais, nada disso fará diferença. Então, preste atenção a esses hábitos e se você se identificar com algum deles, é hora de repensar suas escolhas. Consumo excessivo de açúcar A ingestão elevada de açúcar é uma das principais causas de problemas cardíacos. Segundo um estudo publicado no Journal of the American Heart, Association O consumo excessivo de açúcar adicionado está relacionado a um aumento do risco de doenças cardiovasculares. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que obtinham mais de 25% de suas calorias diárias de açúcar tinham um risco quase triplo de morrer de doenças cardíacas. Sedentarismo A falta de atividade física é outro vilão para a saúde do coração. De acordo com a American Heart Association, apenas 30 minutos de exercícios moderados, 5 dias por semana, podem reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas. O sedentarismo contribui para a obesidade, hipertensão e diabetes, todos os fatores de risco para doenças cardíacas. Consumo excessivo de gorduras trans As gorduras trans são frequentemente encontradas em alimentos processados e frituras. Um estudo publicado na New England Journal of Medicine demonstrou que o consumo de gorduras trans aumenta o risco de doenças cardíacas, elevando os níveis de colesterol LDL e reduzindo o colesterol HDL, o colesterol bom. O uso abusivo de bebidas energéticas, conhecido como o mal do século, o consumo de bebidas energéticas tem crescido entre os jovens. Um estudo da Harvard Medical School revelou que essas bebidas estão associadas a problemas cardíacos, como arritmias e aumento da pressão arterial. A cafeína e o açúcar em altas concentrações podem sobrecarregar o coração, levando a problemas graves de saúde. O uso abusivo dessas bebidas está fazendo com que jovens apresentem problemas cardíacos cada vez mais cedo, uma situação alarmante que merece atenção. Estresse crônico O estresse prolongado tem um impacto negativo significativo na saúde cardiovascular. De acordo com um estudo publicado na Journal of the American College of Cardiology, o estresse crônico pode levar ao aumento da pressão arterial e ao desenvolvimento de doenças cardíacas. Aprender a gerenciar o estresse por meio de técnicas de relaxamento e mindfulness pode fazer uma grande diferença na saúde do seu coração. Fumar O tabagismo é um dos fatores de risco mais significativos para doenças cardíacas. Segundo a World Health Organization, fumar aumenta o risco de doenças cardíacas em até 200%. A fumaça do cigarro danifica as artérias e diminui o fluxo sanguíneo, aumentando a probabilidade de infartos e derrames agora que você está ciente desses hábitos prejudiciais. É crucial começar a fazer mudanças em sua vida. Ao eliminar esses erros e adotar hábitos mais saudáveis, você estará preparando o terreno para uma vida mais longa e saudável, livre de problemas cardíacos. A prevenção é sempre a melhor abordagem e seu coração agradece. Melhores alimentos para fortalecer o coração e limpar os vasos sanguíneos. Agora sim, vamos ao que interessa. Quais os melhores alimentos para um coração perfeito? Cuidar da saúde cardiovascular é fundamental. E uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é por meio da alimentação. Aqui está uma lista dos melhores alimentos que você deve considerar incorporar à sua dieta, juntamente com seus benefícios, recomendações de consumo e formas ideais de preparo. O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, e aumentar o colesterol bom, HDL. Um estudo publicado no Journal of the American Heart Association descobriu que o consumo de abacate pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Recomenda-se consumir cerca de um abacate por dia. O melhor jeito de consumir é em saladas ou em vitaminas. Salmão. O salmão é uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias e podem diminuir o risco de arritmias e derrames. Um estudo na Circulation mostrou que pessoas que consomem peixe gordo, como o salmão, duas vezes por semana, têm um risco reduzido de doenças cardíacas. A porção recomendada é de aproximadamente 150 gramas por semana, e é melhor consumi-lo grelhado ou assado. Nozes. As nozes são ricas em antioxidantes e ácidos graxos ômega 3. Segundo um estudo publicado na The American Journal of Clinical Nutrition, o consumo de nozes está associado a uma redução do risco de doenças cardíacas em até 21%. Recomenda-se o consumo de cerca de 30 gramas por dia, e elas podem ser adicionadas a saladas, iogurtes ou consumidas como lanche. Aveia. A aveia é rica em fibras solúveis, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol. Um estudo publicado na Nutrients mostrou que a aveia pode ajudar a melhorar a saúde cardiovascular ao diminuir o colesterol LDL. Recomenda-se consumir de 40 a 80 gramas por dia, e o ideal é prepará-la como mingau ou adicioná-la a vitaminas. Frutas vermelhas. Frutas como morangos, mirtilos e framboesas são ricas em antioxidantes e fitonutrientes. Um estudo no Journal of the American Heart Association revelou que o consumo regular de frutas vermelhas pode reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde vascular. Recomenda-se consumir uma porção de cerca de 150 gramas diariamente, podendo ser consumidas in natura, em vitaminas ou como parte de sobremesas. Azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem é uma fonte de gorduras saudáveis e antioxidantes. Pesquisas publicadas no New England Journal of Medicine mostraram que uma dieta rica em azeite de oliva pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Recomenda-se o consumo de cerca de duas colheres de sopa por dia. E o melhor é usá-lo em saladas, molhos ou para cozinhar em temperaturas mais baixas. Espinafre. O espinafre é rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, que ajudam a melhorar a saúde cardiovascular. Um estudo no Nutrients sugere que o consumo regular de vegetais de folhas verdes, como o espinafre, pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Recomenda-se consumir cerca de uma xícara de espinafre cozido ou duas xícaras de espinafre cru por dia. O ideal é adicioná-lo a saladas, vitaminas ou refogados. Alho. O alho tem propriedades anticoagulantes e anti-inflamatórias. Segundo um estudo publicado no Journal of Nutrition, o consumo de alho pode ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde cardiovascular. Recomenda-se consumir um a dois dentes de alho por dia, podendo ser adicionado a pratos cozidos, saladas ou consumido cru. A inclusão desses alimentos na sua dieta pode fazer uma diferença significativa na saúde do seu coração e na limpeza dos vasos sanguíneos. Lembre-se, a mudança começa com escolhas alimentares conscientes e saudáveis. O Super Mingau para o Coração Você sabia que existe um mingau que é mais do que um simples café da manhã? Este é um mingau medicinal, nutritivo e um verdadeiro remédio natural para o coração. Com ingredientes acessíveis e potentes, ele não só é saboroso, mas também traz benefícios incríveis para a saúde cardiovascular. Vamos aprender a preparar essa receita especial e entender como cada ingrediente pode ajudar a fortalecer o seu coração. Receita do Super Mingau para o Coração Ingredientes Meia xícara de aveia em flocos Rica em fibras solúveis A aveia ajuda a reduzir o colesterol ruim, LDL, e a controlar a pressão arterial. Um estudo publicado na Journal of the American College of Nutrition mostra que o consumo regular de aveia pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Uma colher de sopa de sementes de chia As sementes de chia são uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3, que têm propriedades anti-inflamatórias e benéficas para a saúde do coração. Um estudo na American Journal of Clinical Nutrition indica que o consumo de ômega 3 pode reduzir o risco de arritmias e outras condições cardíacas. Uma colher de sopa de mel O mel possui antioxidantes que podem ajudar a melhorar a saúde cardiovascular. De acordo com um estudo na Journal of Agricultural and Food Chemistry, o consumo de mel pode melhorar a saúde do coração, reduzindo a pressão arterial e o colesterol LDL. Uma banana média. As bananas são ricas em potássio, um mineral essencial que ajuda a regular a pressão arterial. Um estudo no American Journal of Hypertension revela que o aumento do consumo de potássio está associado à redução da pressão arterial. 200 mililitros de leite de coco. O leite de coco é uma alternativa deliciosa e saudável, rica em ácidos graxos que podem ajudar a melhorar a saúde cardiovascular e fornecer energia. Canela. Opcional. A canela tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Um estudo publicado no Journal of Diabetes, Science and Technology sugere que a canela pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol e glicose. Modo de preparo. Em uma panela, coloque a aveia e o leite de coco e leve ao fogo médio. Cozinhe mexendo sempre até a mistura começar a engrossar, cerca de 5 a 10 minutos. Adicione a banana amassada, as sementes de chia e o mel, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes. Se desejar, adicione a canela e misture novamente e retire do fogo e deixe esfriar um pouco antes de servir. Melhor horário para consumir. O melhor horário para consumir o mingau é pela manhã, como parte do café da manhã. Isso ajuda a fornecer energia para o dia e a garantir que você comece o dia com um alimento nutritivo e benéfico para o coração, duração do consumo. Recomenda-se consumir este mingau diariamente por um período de 4 a 6 semanas para perceber os benefícios. Resultados esperados. Após algumas semanas de consumo regular do super mingau, as pessoas podem esperar observar. Melhoria nos níveis de colesterol. A aveia e as sementes de chia ajudam a reduzir o colesterol LDL e aumentar o HDL. Pressão arterial controlada. O potássio da banana e a aveia podem ajudar a regular a pressão arterial, promovendo a saúde cardiovascular. Aumento da energia. O mingau fornece uma combinação de carboidratos complexos, fibras e proteínas, ajudando a manter os níveis de energia estáveis. Saúde intestinal. A fibra da aveia e das sementes de chia também promove a saúde digestiva, contribuindo para uma melhor absorção de nutrientes. Este mingau é uma forma deliciosa e saudável de cuidar do seu coração e de garantir um bom começo para o seu dia. Experimente e sinta a diferença. Pequenos hábitos. Grandes transformações. Antes de finalizarmos, é essencial destacar que a saúde do coração não depende apenas de uma alimentação adequada, mas também de hábitos diários que, quando adotados, podem trazer grandes transformações. Aqui estão alguns hábitos que você pode começar a implementar hoje mesmo para fortalecer ainda mais o seu coração. Praticar atividades físicas regularmente. A atividade física ajuda a fortalecer o músculo cardíaco. Melhora a circulação sanguínea e reduz o risco de doenças cardíacas. Tente incluir pelo menos 30 minutos de exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida ou ciclismo, na sua rotina diária. Manter-se hidratado. A água é fundamental para o bom funcionamento do corpo e ajuda a manter a viscosidade do sangue. Beba pelo menos 2 litros de água por dia e evite bebidas açucaradas e energéticas, que podem prejudicar a saúde do coração. Reduzir o estresse. O estresse crônico pode impactar negativamente a saúde cardiovascular. Experimente técnicas de relaxamento, como meditação, yoga ou respiração profunda, que podem ser incorporadas facilmente em sua rotina diária. Dormir bem. Uma boa noite de sono é crucial para a saúde do coração. Procure dormir entre 7 a 8 horas por noite e estabeleça uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando sempre no mesmo horário. Evitar o tabagismo. Fumar é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas. Se você fuma, busque ajuda para parar. Se não fuma, evite ambientes onde o fumo está presente. Consumir alimentos ricos em antioxidantes. Além do supermingau, inclua na sua dieta frutas e vegetais coloridos, que são ricos em antioxidantes e ajudam a combater a inflamação no organismo. Faça um esforço para incluir pelo menos 5 porções de frutas e vegetais por dia. Cada um desses pequenos hábitos pode levar a grandes transformações na saúde do seu coração. Lembre-se de que a mudança não precisa ser drástica. Mesmo pequenas melhorias na sua rotina diária podem resultar em benefícios significativos a longo prazo. Comece hoje e dê um passo rumo a uma vida mais saudável e plena. Você achou o conteúdo útil? Se você chegou até aqui e gostou das informações desta aula, deixe a frase Eu amo o meu coração. É aqui abaixo nos comentários. E que nota você dá para este vídeo de 0 a 10? Sua opinião é muito importante para nós. Se você aprendeu algo novo e se sentiu inspirado, não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível e ajude a espalhar informações que podem transformar vidas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais dicas valiosas sobre saúde e bem-estar. E para você continuar a sua jornada em busca de um coração saudável, vou deixar alguns vídeos aqui na tela que valem a pena assistir. Aproveite e vamos juntos fortalecer essa corrente do bem. Aproveite e vamos juntos.